Oi, gente, tudo bem? Vídeo de hoje tem resenha desse berço portátil que eu comprei pra Nicole e espero muito que vocês gostam, tá? Qualquer dúvida, só deixar aqui embaixo nos comentários. Bom, começando então, ó, esse aqui é o tamanho dele, não sei se vai dar pra ver, tem uma noção aí do tamanho, ó. Ele é dessa forma. Ele já tá com, eu deixei ele fechadinho já pra ir mostrando pra vocês, tá? Então, aqui ele tem esse protetor pra cobrir da luz, embora eu acredito que não cubra muito, tá? Depois eu mostro pra vocês direitinho como que ele funciona. Ele tem um elástico aqui atrás, ó. Tem um elástico aí você puxa aqui pra poder prender. E tem um mosquiteiro, isso eu achei muito, muito válido, é um mosquiteiro de elástico, ó, que você vai e encaixa ele aqui. E aí fica dessa forma ele fechadinho, tá? Aqui tem uns... Hum, como é que eu vou te explicar? É tipo um negocinho pra você colocar os móveis, sabe? Pra criança brincar, porque é um berço portátil, então eu acredito que é indicado aí desde o nascimento. Ó, tirando aqui essa parte do mosquiteiro, ficando só essa parte aqui, que é como se fosse pra cobrir a luz, né? Ó, ele tem essa travinha aqui, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Tem essa travinha aqui, ó, que dá pra você subir, subir pra cima e pra baixo. E consequentemente acaba saindo essa parte aqui de trás, porque ele é feito pra você prender todo, né? Todo ele. Tanto essa parte daqui, quanto a parte aqui do mosquiteiro. Geralmente, tá? Eu uso ele assim, dessa forma, pra fora, porque como a Nicole já tá sentando, ela vê esse aqui e já começa a puxar. Então eu quase não utilizo. Às vezes, o que que eu faço pra utilizar melhor? Eu deixo essa parte aqui e coloco um lençol aqui cobrindo. Então acaba ajudando bastante, fica um pouquinho escuro aqui pra ela. É, ele tá alto assim, porque eu tô pra baixar ele já, porque como ela já tá sentando, indicado pra utilizar esse cercadinho nessa altura é quando a criança não está sentando. Quando ela tá sentando, já tem que abaixar, porque ela pode subir e morder isso daqui. O que mais? Ah, o modelo dele, né, é da Cosco Happy, tá? Aqui ele é um colchãozinho preso com um zíper, tá? É um zíper que vai toda a lateral, ali tem o encontro dele, ó. Aqui, essa parte, ó, ela é como se fosse um encaixe em toda a extensão do cercadinho. Toda extensão é o encaixe dele. A altura dele é mais ou menos, ó, gosto de medir assim na mão pra vocês terem uma noção. É um palmo e meio, mais ou menos. Um palmo e meio a altura dele. E achei bem, bem válido. A Nicole gosta muito. Eu não deixo ele dessa forma que tá aqui. Eu coloco a almofada ali, coloco outra almofada aqui e coloco mais aqueles cobertores de microfibra. Porque ajuda bastante. Como aqui é um colchãozinho bem, tem um bem durinho mesmo. Então, eu gosto de colocar alguma coisinha assim. Embora o manual diga pra não colocar nada. Mas eu coloco que eu acho que fica um pouco mais confortável. O que mais? Ah, ele tem um trocador. Eu vou montar aqui e mostrar pra vocês. Pera aí. Ó, montei aqui o trocador. Ele também é de encaixe, tá? Fica assim, ó. Aqui fica suspenso, dessa forma. Tem esse... Como que eu vou dizer? O cinto pra você prender a criança. Embora eu acabe não utilizando. Porque como tá aqui pertinho, eu já troco e já tiro ela daqui. E aqui também tem encaixe. Aqui eu deixei solto pra mostrar pra vocês como que é o encaixe, ó. Então, você vem e aperta aqui, ó. E encaixa ele, tá? É, essa parte aqui, esse material aqui, ele é todo como se fosse um estofadinho. Mas, se a criança bater a cabeça aqui, acaba machucando. Por isso que é indicado abaixar, assim, a criança estiver sentadinha, tá? Ó, com o trocador ele fica assim. É excelente, excelente mesmo. Agora, eu não tô deixando mais o trocador. Porque a Nicole está sentando e deixando aqui. Ela quer subir, quer escalar. Então, eu coloco só quando eu vou trocar ela. Ele, gente, tem na cor cinza. Que é esse daqui, é um cinza bem escurinho. Tem a cor rosa e azul, se eu não me engano. Como tudo da Nicole, eu tô comprando neutro. Então, eu achei válido comprar por esse daqui mesmo. Se eu não me engano, eu paguei duzentos e noventa nele. No site do Magazine Luiza. Ó, aqui atrás ele tem essa telinha aqui na frente, ó. Aqui, não sei se vai dar pra ver. Ele tem um bolsinho bem grande. Ele é de rodinha, mas a rodinha dele é só de um lado, ó. Do outro lado não tem a rodinha. Embaixo ele é assim. Dá até pra mostrar melhor pra vocês, ó. Como que fica embaixo. Ó. E aí, tem essa rodinha aqui. Que serve pra você arrastar ele e levar pra algum local. Eu acho bem, bem válido. Ó, gente. Então, fica assim. Eu coloco a almofada ali. Ela fica sentadinha aqui, mais ou menos. E eu coloco ainda uma almofada aqui e outra aqui. Porque elas não estão aqui no momento. Mas eu coloco uma de cada lado. E se ela cair pros lados, pra trás, ela vai bater na almofada, né? E aqui é o cobertorzinho que eu mostrei pra vocês. Eu coloco dois cobertorzinhos. Eles são bem levinhos. Então, eu acho que não tem nenhum problema. Quando eu abaixar ele, gente. Acredito que não vai precisar colocar esses travesseiros. Mas por quê? Essa parte aqui, ó. Ela é uma telinha. Que se ela cair pro lado, vai acabar não machucando em nada, né? Essa parte aqui, ó. Como ela fica a costura. Fica esse... Essa parte de metal pra cá e a costura fica pra dentro. Se ela bater, também não vai machucar. Então, estou bem ansiosa pra baixar. Pra ela ter mais espaço pra poder brincar. Porque aqui ela já tá quase subindo. Então, já não dá pra deixar ela sozinha aqui brincando. Ah, eu esqueci de falar pra vocês, ó. Eu deixo esse arco nessa posição, mais ou menos, e coloco um lençol maior cobrindo aqui. Porque isso aqui não dá. Se eu colocar, ele acaba escapando. E quando ela tinha uns cinco meses, que foi mais ou menos o tempo que eu comprei, eu até usava o mosquiteiro e essa parte aqui cobrindo. Mas aí, depois de um tempo, ela começou a virar e começou a puxar. Então, não consegui usar mais. Bom, é isso, gente. Não vou passar as especificações técnicas, porque tem em todo o site. Quando você for procurar o modelo dele, tem em todo o site as especificações, o tamanho, o tipo de material, tem tudo certinho. Mas, qualquer dúvida, só deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo, tá? E o modelo dele é da Cosco Happy, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!